Olá e sejam muito bem-vindos ao Sumac, galera, bem-vindos de volta à Europa Universalis 4, jogando aqui com o Navarra, mais um prazer ter vocês comigo. E galera, vamos continuar nossa maravilhosa campanha aqui, tá? Uma campanha aqui tá sendo bem complicada, tem algumas complicações, vão acontecer algumas coisas aqui que eu quero mostrar pra vocês, a gente tem uma oportunidade, talvez? Vem comigo que eu quero mostrar pra vocês, olha só. Antes de mais nada, eu vou pedir pra você descer, deixar aquele like, se inscrever no canal, ativar o sininho, ficar por dentro do conteúdo que eu sempre trago pra você, vai ser um prazer ter você aqui comigo, não se esqueça de deixar nos comentários, mas pedindo por mais episódios, afinal de contas, essa série aqui vai continuar de acordo com o interesse de vocês, tá, pessoal? E antes de a gente começar, eu quero comentar o seguinte. Pessoal, é o seguinte, presta bem atenção, tá? Eu não sei se você sabe, mas eu sou doutor em ciência da computação, tá certo? Eu tenho um doutorado em ciência da computação. E eu sou professor universitário também no curso de ciência da computação aqui da Universidade Federal da minha cidade, tá certo? Então, ok. Dito isso, o que que acontece, pessoal? Eu finalmente estou lançando o meu curso de programação, tá certo? Curso comigo mesmo. Tenho muito tempo desenvolvendo esse curso. E esse curso é bem legal, porque ele junta, pessoal, todo o conhecimento que você tem que ter ali de uma universidade, todo o conhecimento fundamental que você tem que ter de uma universidade, enfim, eu separei aquela coisa que é essencial do que não é exatamente essencial, com conhecimento técnico, que o mercado de trabalho precisa, tá certo? E tá uma loucura, pessoal. O mercado de trabalho de programação tá explodindo, é uma profissão do agora, sabe? E é uma profissão que paga muito bem. Os salários iniciais, pra quem entra no mundo da programação, é de 3 mil reais. Então, isso é muito raro você achar um salário pra júnior de 3 mil reais, tá certo, pessoal? Então, no site do curso aqui, você tem todas essas informações que eu tô falando, tá? E até mais, tudo bem? Então, tem todas as informações e tem informações sobre o conteúdo programático aqui do curso, tá certo? O curso, ele vai ter uma duração de mais ou menos um ano e meio a dois anos, tudo bem? São muitas e muitas e muitas aulas, muito conteúdo mesmo. Nós temos aí mais de 120 horas de aula, além da parte prática, além da parte de exercícios e tudo mais, tá? Então, excluindo isso, só de aula a aula, comigo conversando mesmo, vai dar mais ou menos aí umas 120 horas, tá certo? Então, é muita coisa, galera. Tem muito conteúdo, tem uma coisa bem bacana aqui. E o meu maior orgulho vai ser você terminar esse curso aqui, ser contratado e vir me contar. Eu serei um cara muito feliz se isso acontecer, tudo bem? Então, vem comigo, porque ser o seu mentor nesse processo de aprendizado aqui, nesse processo de formação da sua carreira, vai ser mais do que um prazer pra mim, tá certo? Então, o link tá aqui, galera. Vou deixar aqui agora, ó, certo? Então, o link tá aqui. Dá uma olhadinha aí, vê o que você acha. Se você, se não é o seu horário agora, se você não quer fazer isso, se você não quer ser programador, você conhece alguém que queira, cara, manda isso aqui pra ele. De repente, ele se interessa e eu posso ser o mentor desse seu amigo também, tudo bem? Além disso, pessoal, não vou deixar você só com isso, não. Se você acompanha aqui o canal, toma, toma isso aqui, pum. Toma esse cupom aqui, tá? Usa esse cupom, esse cupom dá um desconto gigantesco lá no curso, tá certo? É um cupom de 20% de desconto, é muita coisa, tá, galera? É muita coisa. Então, faz isso. Você, cara, se você jogar em horas aí, você vai estar pagando um pouco mais de 10 reais por hora de aula. Isso é... Acho que não existe valor desse jeito, entendeu? Quem me dera ter universidades por esse preço, tá certo? Então, dá uma olhada, galera, com carinho. Vai ser um prazer te ensinar a programação. Eu sei muita coisa. Eu programo desde os meus 13 anos de idade. Eu posso passar muita coisa, muita coisa de verdade mesmo pra vocês, tá certo? Legal. Dito tudo isso, galera, vamos lá. Vamos começar a nossa jogatina. Porque, afinal de contas, vocês estão aqui por causa da Europa, né? Mas, cara, me ajuda aí que vai ser top, tá? Se você conseguir passar... De repente, você não quer ser programador e tudo mais, mas só de você conseguir levar esse link pra uma pessoa que tá interessada, vai me ajudar infinito. Se você puder fazer isso, eu realmente ficarei agradecido, tá certo, galera? Vamos lá, galera. O que que acontece? No último episódio, nós paramos num ponto aqui onde nós poderíamos declarar guerra a Aragão, tudo bem? Só que eu consigo declarar guerra a Aragão chamando Castela pra guerra e prometendo coisas pra Castela. Então, aqui tem alguns problemas, tá? Primeiro problema, nesse momento, Aragão, ele tem Nápoles como personal union, tudo bem? E Nápoles é um lugar bem grandinho, né? E se eu ganho essa guerra aqui por acaso e forço o Aragão ser minha personal union, isso significaria que Aragão e Nápoles seriam minha personal union, tá certo? Ou seja, eu teria dois vassalos gigantescos que, com certeza, eu não conseguiria controlar. Então, esse é o primeiro e enorme problema, tá bom? Então, tem esse pequeno ponto. Segundo ponto, pessoal, é o seguinte. Castela. Olha só a zona de interesse de Castela. Ele quer Aragão inteiro. Ou seja, se eu forçar um personal union em Aragão, automaticamente Castela vai ser meu inimigo. Então, olha só o cenário. Se eu ganhar essa guerra e forço isso aqui, eu vou ter dois vassalhos que eu não posso controlar e vou ter um inimigo poderosíssimo na minha porta. Ou seja, aquela... Não rola, sabe? É basicamente isso. Não rola, tá? Não vai rolar. Simplesmente não dá para aproveitar essa chance aqui, tá? Então, vamos passando o tempo aqui. Eu vou esperar alguma outra oportunidade surgir para a gente fazer alguma coisa, tudo bem? O que aconteceu isso aqui? Eu boto o Event of Success on Apolitan, dentro de todas as opções. Eles decidiram seguir o último testamento de Afonso como a escolha de ação. Espera, então, o que aconteceu? Uh, galera. Aí começa... Aí é sacanagem, né? Olha só o que aconteceu, galera. Basicamente, tá? Aragão perdeu o Royal Marriage com Nápoles. Perdeu a personal union aqui. Então, Aragão agora só é aliado de Brittany. Cara, isso aqui dá muita vontade de declarar essa guerra aqui, né? Acho que eu vou declarar essa guerra aqui, nem que seja só por essa província aqui. Eu vou declarar essa guerra, tentar pegar só essa província e vai ser uma guerra de conquista nesse caso, né? Eu precisaria esperar uns... Deixa eu pagar a manutenção do meu exército. Tem um problema aqui que o meu exército tá completamente sem moral. É, vamos esperar esse cara voltar e torcer pra que Aragão não faça aliança com ninguém. Aparentemente, não fez. Cara, isso aqui é uma baita de uma oportunidade. Eu vou pedir isso aqui, nem que seja uma guerra por dinheiro aqui. Guerra de conquista, a gente pega uma grana e boa, né? Vou fazer isso aqui. Ah, eu acho que o exército de Aragão tá meio que por aqui. Eu vou tentar pegar... Fazer uma linha aqui de Cis. Que é uma boa ideia. Vou vir pra cá e pra cá. Uns 20k de exército de Castela tá vindo pra cá. Provavelmente ele vai vir no Forte. É exatamente isso. Aqui. Ué, por que que o botão tá funcionando? What the hell? Não acredito nisso. Agora é escape, tá certo. Deixa eu espalhar isso aqui. Tentar fazer essas Cis. Esses dois caras aqui, eles estão protegidos pelo exército de Castela. Esse cara aqui, ele tá vindo comigo. Deixa eu dar um... Fica aqui comigo, meu querido. Vai dar bom. Fica comigo, depois eu te explico. Out, out, out. Ah, vamos correr. Consegui correr pra cá? Fica pra cá. Consegui correr só pra cá. Pelo menos eu consigo correndo. Pelo menos isso. O cara vai vir pra cá, provavelmente ele vai voltar, certo? Eu espero. Filho da mãe. Filho da mãe. Não tô. Então, toma muito cuidado com esse... Lá pra cima. Tem um cara aqui comigo. Isso aqui tá sendo pego por ele. Não gosto dessa ideia. Agora tá pra mim, né? Ok. Tem que ficar muito de olho na malandragem aqui da IA. Porque ela faz essas... Você tá vindo fazer Cis aqui agora, né? Essa Cis aqui, o que eu vou fazer, galera? Eu vou ativar o Defensive Edict aqui. E torcer pra que nós façamos Cis aqui primeiro do que aqui. Não acho que vai acontecer, né? Que tem 49% ainda. Eu acho que esse cara aqui morre se esse cara vier me atacar de cá. Mas eu vou arriscar esse 1 Regimento. Não acho que ele vai abrir mão desse lugar aqui, não. Guerrinha complicada, mas tudo bem, né? Vamos fazer essas Cis aqui. Uma guerra complicada porque eu tenho que esperar... Eu basicamente tenho que esperar a Castela fazer os Paranauê dela. Ah, ah... Chegou o Exército ali de... De coisa. Vou deixar esse 1 Regimento aqui. Vou ser da Escorte aqui. Porque se esse cara resolver me atacar, eu consigo correr. Quantos Regimentos eu tenho aqui? 5 mais 9. Eu tenho 14 Regimentos só. Então, essa... Aqui é uma guerra que não dá pra travar, né? Ah, esse cara abriu a porteira aqui pra mim, pô. Aí não, né? Aí eu vou lá. E ainda tá com o Exército todo aqui, hein? Tá bom. Vamos lá, deixa a Castela se virar aqui embaixo. Ok? Isso aqui é uma guerra... É uma batalha que a gente quer travar. É uma batalha que faz todo sentido do universo travar ela. Um cara sem líder ainda. Massacrado. Legal. Esse cara tá fazendo SIG aqui. Esse cara tá com 14%, ok? Talvez a sorte esteja do nosso lado. O que me soa estranho. Geralmente não está. Ok? A gente tá indo aqui fazer SIG nesse lugar. Beleza. Deixa eu ver uma coisa. Você... Isso aqui. Eu consigo vir pra cá? Consigo. Isso aqui. Você vir pra cá. Ok? Isso aqui. Você vir pra cá. Ok? Eu quero basicamente fingir que eu estou fazendo SIGs aqui. Você fica aqui, na real. Você vem comigo. Pronto. Porque daí a SIG restarta comigo. Tá certo? Exato. Tirar esse caralho daqui agora. A SIG que eu vou gastar. Oh, fuck. Sike. Pronto. Deixa assim. Vamos ser menos grind aqui. Tudo bem. Então, esses caras estão fazendo zoeiro ali. Aragão tá ali com 7%. A gente tá com menos 14%. A gente quebrou a barreira um pouquinho. Quantos dias de SIG pra esse cara? 47 dias de SIG. Aqui é quantos dias de SIG? 34. A diferença é bem grande. Tudo por conta do Defensive Edict, né? No centro aqui agora. A gente só quer tirar esse cara aqui da guerra. Se ele quiser sair, já a gente aceita. Acho que ele não vai sair enquanto a gente não fizer SIG nesse lugar. Acabei não olhando. O cara veio aqui e... Meu exército. Filho da mãe. Quantos sentimentos tem aqui? Vamos fazer assim que é melhor. Vamos fazer SIG nos dois. Em todos os lugares aqui. Preciso de mais um aqui por garantia pra essa SIG aqui nunca parar, né? Ok. 7% versus 14%. 7% versus 14%. A gente ainda tem vantagem aqui de alguma forma. Ah, eu precisava garantir essa SIG aqui, mas não vai dar. Vai vir aqui, se fazer a SIG aqui, isso seria ruim. O Viscaya tá sendo retomado por causa do Forte. Nós não estamos com tanta sorte assim, né? Tem questão da SIG... Oh, pode ser filho da mãe. Vai bater em retirada lá pra baixo. Velho, por essa eu não esperava. Por essa eu não esperava. Ele foi lá tentar me combater, né? Interessante. 42%. 42% 42% aqui também. 42% é 42%, só que a gente faz a SIG bem mais rápido que esse cara. 47% agora. É, provavelmente ele vai tomar isso aqui primeiro. Se ele tomar e subir, a gente tá ferrado. Qualquer chance de a gente continuar errando isso aqui. Sacanagem. Quase lá. SIG de Navarra. Obviamente. Vamos ver se ele vai subir. Se ele subir, a gente tá ferrado. Ah, queria muito tirar Brittany da guerra. Mas pra isso a gente tem que fazer essas SIGs aqui em cima. Velho do céu. Qual que é a chance? Ah, eles tomaram ali finalmente, né? Então agora é meio que ele por contra o resto aí, né? Talvez eu tenha que chamar mercenários pra pegar a Catalunha aqui. Talvez eu tenha que fazer isso. Onde você tá indo? Onde você tá indo fazer? Tem que defender aquilo ali. Opa. SIGzinho aqui acabou. Legal, legal, legal. Esse cara aqui provavelmente já sai da guerra. Tem que pegar grana e... O Reparations. Não dá? Quase dá, né? Quanto de grana a gente pegar isso aqui? Dez do Cato? Isso tá zoando. Velho do céu, nem vale a pena. Eu posso pegar Trade Power. Trade Power aqui é uma bela ideia. Então, aquilo ali e Trade Power. Vamos pegar isso aqui. Acho que a gente faz essa SIG aqui rapidinho. Vamos chamar esse diplomata de volta. Deixa eu pegar um desses diplomatas e melhorar minha relação aqui com o Borbonha. Vamos fazer SIG aqui na capital? Tá quase lá. Eu poderia forçar o Brittany ser meu vassalo, né? Não seria uma ideia. Deixa eu ver se isso é possível, pessoal. Não é possível. 136%. Tá bom. Vamos fazer aquela SIG ali. Acho que já vai dar bom. Castela veio desfazer isso aqui, ok? Tem que tomar muito cuidado aqui com a zoeira. 42%. Meu Deus, qual que é a dificuldade? Come on, guys. Oh, Deus. 42% ainda. Castela, você tem que cuidar daquilo ali, cara. Você não pode perder aquele lugar ali. Seria bem ruim. Mano, 42%. Thank you. Beleza. E agora, pessoal? Eu posso forçar isso aqui. Cara, vamos pegar essa grana aqui. Vamos ganhar 12 Ducato só. 12 Ducato de 140. É zoeira, velho. 12 Ducato de 140. É zoeira. Mas eu posso fazer Pillage. Vai dar um pouquinho de... De Agressiva Expansion. Mas já é alguma coisa. Deixa essa aliança aí com o Aragão. Não tem por que a gente desfazer. Posso pegar isso aqui. Não dá nada de prestígio. Dá prestígio só pra Castela. Esse é o problema de trazer nação grande com a gente, tá? Esse é o grande problema. A gente não consegue ganhos efetivos assim mesmo. Mas tudo bem. Isso aqui tá ok pra mim. Aqui, ó. Passar bem. Filho da mãe! Me dá acesso militar aqui, por favor. Tá? 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 Agora ficou coisado. Beleza. Vou voltar pra casa. A Castela tá fazendo a zoeira deles. Eu preciso muito fazer cis nessa província aqui. Aragão tá quase sem... Tem coisa. Conseguiu ir aqui? Não. Fazer esporte aqui, né? Ok. Essa cis aqui, perfeito. Vem pra cá. Essa cis aqui tá sendo minha. Perfeito. Era isso mesmo. Vem pra cá. Quanto é pontos militares? Why not? Legal. Isso aqui garante, né? Que eu tenha grande parte das cis aqui. Onde você tá vendo? Você tá vendo me atacar, eu acho. Quantos soldados eu tenho aqui? 12, 13. Até tem uma boa quantidade. Na verdade, 14... 15 regimentos. Deixa esse cara travar a movimentação dele. Ah! Como que isso aqui ficou... What the hell, velho? Ocupado por Castela. Que mentira. Nem a pau que isso aqui ficou ocupado por Castela. Não consigo vir pra cá. Por causa desse forte aqui em cima. Eu vou ficar defendendo essa região dessa forma aqui. Ele já correu gritando aqui. Sabia que ia dar ruim. Esse lugar aqui... Não é um bom lugar de guerra. O que que eu vou fazer aqui, pessoal? Deixa eu trazer esse cara pra cá. E esse cara pra cá. Ah, não vai rolar. Um cara tem que ficar aqui atrás. Porque senão eu perco essa seixa. Um suporte. Um custo e tal. Não rola. Eu poderia liberar esses caras aqui. Provavelmente eles faziam uma zoeira ali. Deixa eu liberar ele. Vai fazer aquela seixa ali. Na real. Vamos fazer aquela seixa ali. Ok? Essa seixa aqui. Ponta aqui é de navarra, né? Mas aquilo ali provavelmente é mentira. Deixa eu colocar um regimento aqui. Daí eu vou esperar um pouco assim. Que daí realmente é minha. Ok. Agora sim. Deixa eu colocar esses caras juntos. Beleza. E agora a gente consegue fazer essa seixa aqui. A castela tá fazendo aquela ali. E tá ótimo, tá? Eu espero que essa seixa aqui seja minha. Deveria ser minha, pelo menos. E de fato nós encurralamos Aragão agora. Certo? Qual que seria o tratado de paz que eu conseguiria fazer com Aragão? De cara dá pra entregar as coisas aqui pra castela. Que não é a minha intenção. Menos 20. Deixa eu entregar isso aqui. Menos 4. Entregar isso aqui. Menos 2. O cara não tá feliz. Filho da mãe. Eu não consigo pegar lá embaixo. Isso aqui é Aragão. Isso aqui eu acho que é Aragão também, certo? É. Ah, vai ser problemático. Qualquer tratado de paz aqui vai ser bem problemático. Talvez eu devesse pegar pelo menos essa província aqui. Pra mim. Tipo, essa e essa. E talvez isso aqui e mais uma. Isso aqui já é valência, não é? Não é. Não é. Não é. 13, 9, 10, 7. Tem que pegar essa, essa e essa. Vamos ver. Vamos ver o que dá pra fazer aqui. Seria maravilhoso ter pelo menos 2 vassalos. Mas se a gente não conseguir, eles olhem esses. Também não quero que essas coisas saiam do controle. Pagar uma grana por 40 pontos militares? Cara, eu pago. Ela sim. Olha, o Zalto tá lá em cima, né? Por conta dele ter feito o CID aqui em mim. É uma porcaria. Barcelona é lugar de um cardeal, ok? A gente ainda tem que pegar a capital dele. Mais um forte lá no campo. Meu Deus! Esse cara tem muito forte, velho. É, eu realmente quero essa província aqui. Eu não quero ter que lidar com isso aqui de novo, não. Lidar com isso aqui de novo é só uma porcaria. Tá, ele veio pra cá. Eu vou vir pra cá também. Porque assim que isso aqui for tomado, eu quero vir pra Barcelona o mais rápido possível, tá? Porque eu quero que a CID de Barcelona seja minha. É bem importante. Eu não quero que seja a contribuição desse cara, não. A gente tá perdendo o Horizonte agora. Tá ok. Perder o Horizonte é uma boa ideia. The Great Bullion Feminine. O que que é isso? Algum evento aí de castelo. Tá fazendo dinheiro, tá? Fazer dinheiro é bom. Pegamos toda a grana aqui também. Eu realmente não posso tirar esse cara daqui, infelizmente. Ou felizmente, né? Sei lá. Eu poderia pegar esse cara da reputação diplomática aqui enquanto isso. Ou talvez, deixa eu ver quem mais eu tenho aqui. Alien Fleet Reduction e National Tax. Nada de mais. A gente pode dar Tech Up. Com certeza queremos dar Tech Up. Não tem porquê não. Novo cardeal. Inglaterra. Inglaterra tá tomando um couro aqui da França, esperado. Provavelmente a gente faz bastante dinheiro daqui agora. Tá vendo, galera? Cadê? Na varra. Nós estamos fazendo um Dukato aqui inteiro daqui. A gente fazia ponto dois, uma coisa assim. Simplesmente por causa dessa guerra contra a Brittany. E galera, eu acho que é hora de encerrar esse episódio, tá? Eu vou encerrar esse episódio. Espero que tenham gostado. Mais do que eu apresentei vocês comigo. E no próximo episódio a gente continua desse ponto aqui, lutando contra Aragão. Tá certo? Mais para vocês comigo. Um abraço, Waka. E até mais. Tchau, tchau.